Use o link na descrição para comprar seus livros na Amazon. O yoga tem muito essa dinâmica do foda-se, mas o foda-se é sempre para ti mesmo, nunca é para os outros, para a ordem da realidade, para o respeito, não é para isso, é para, assim, estou sentindo vergonha, cara, sabe, deixa, tu pode realmente mergulhar numa prática muito profunda numa sala com pessoas que tu não conhece, né? Mas é claro que a prática de yoga e de meditação, ela tradicionalmente é feita num método que chama Upadesh, né? Que é o professor ensina a técnica para o aluno e o aluno vai embora e vai praticar na caverna, na montanha, na casa dele, em outro lugar, porque o yoga, o autoconhecimento, ele é realizado na solidão, ele é realizado na solidão, porque é um olhar para dentro. Realmente, a gente pode entender que para realizar o conhecimento eu tenho ambientes que me facilitam e me dificultam, né? Se eu estiver no meio de uma pessoa desconhecidas e me sentir desconfortável com isso, vai dificultar. Se eu estiver num ambiente fedorento, muito calor, desconfortável, com dor de barriga, vai ser mais difícil também. Então, no começo, é normal que se busque um ambiente confortável para realizar isso, que já é um desafio, né? Que é o silenciamento. Então, depois, até na própria lógica do yoga, depois que o praticante meditou lá na casa dele, no sofazinho, com ar-condicionado e tal, ele vai meditar no gelo, ele vai meditar fazendo a pante agniçada, né? Que é no meio-dia do deserto, tu ata fogo em cinco fogueiras ao teu redor e medita naquele calor absurdo. Tu já fez alguma coisa assim? Sim, eu tenho um freezer em casa. Tu medita dentro do freezer? No freezer, desses horizontais, assim. Tu deita lá e... Deito lá e fico. Cinco, dez minutos. Cacete. Qual é o... O que isso traz de benefício? É pelo desafio? Ou quando o lugar está desconfortável, tu sabe que chegou mais além do teu autoconhecimento? É que assim, se não existe... Uma vez eu fiz uma live que chamava assim... A gente conhece que é aqui quando a merda acontece, né? Então, quando está tudo bem, está tudo bem. Eu consigo realmente meditar, me acalmar. Imagina se não tivesse boleto para pagar, se não tivesse problema de relacionamento para resolver, se não tivesse trabalho para entregar e tal, o nível de qualidade a cumprir, né? Tudo está bem, né? Então, tu pode ficar tranquilo. Mas agora, o yoga, ele funciona muito do corpo. O rata yoga, ele funciona tanto porque o corpo, a dificuldade física, ela te tira do eixo emocional. E nessa demanda de estresse físico, que tu encontra esse espaço de silenciamento e presença. Então, eu posso meditar num lugar super confortável, né? No paraíso, ou eu posso atingir o mesmo grau de meditação na minha vida, né? Minha vida, ela é corrida, eu tenho que fazer coisas que eu não quero fazer, eu não desejo fazer, mas eu tenho que fazer, são as minhas obrigações. E eu me colocar frente a um desafio e conseguir encontrar esta entrega, esta presença, este silenciamento interior, para mim, isso é que é o yoga da vida real, entendeu? Porque se eu for me isolar, sinceramente, nada conta quem vai se isolar nos mosteiros, mas se eu for me isolar nos mosteiros, por mais que a pessoa fale, né? Ah, vou abandonar o mundo, mas o mosteiro também fica dentro do mundo, né? A caverna fica dentro do mundo também. Mas ela vai para um lugar onde os problemas são menores. Isso pode ser um começo, né? No começo da vida do yoga, muitas pessoas se afastam dos grupos, deixam de ser tão sociais. É normal, porque, como diz o Upanishad lá, a escritura, no começo da prática, o yoga, ele, como uma tartaruga, recolhe os cinco membros ao casco, né? Isso quer dizer, ele recolhe os cinco sentidos e passa a não mais viver para agradar os cinco sentidos, mas passa a viver de uma maneira um pouco mais recolhida. E depois ele retorna, né, para a sociedade, já sabendo quem ele é, né? Porque o que acontece na ausência de autoconhecimento é que, realmente, a vida social, ela possui muitas tentações, muitas repulsas, muita manipulação. E, sem autoconhecimento, tu tá entrando na caverna do leão sem nenhum tipo de conhecimento a respeito do que tu é, né? É o prego na areia, né? Qualquer evento, qualquer coisa leva, leva de um lado para o outro. Daí a gente vive nessa montanha russa emocional. O autoconhecimento, ele te dá este centro. Isto sou eu. As minhas ações, elas vão neste sentido. É isto que eu quero. Tu tem certeza de si mesmo, entendeu? Passa a trilhar um caminho para um quadrante, pelo menos, né? Porque as pessoas falam, ah, uma direção. Cara, a direção é difícil de a gente acertar, né? Mas o quadrante, pelo menos, a gente consegue ver qual é da nossa vida, sabe? Então, eu acho que é muito por aí, assim, cara, o principal benefício da coisa. É um posicionamento muito mais autêntico e fiel a ti mesmo. Tu passa a aderir, assim, na vida, sabe? Quando tu medita num lugar desconfortável fisicamente, isso deixa mais claro onde está o limite entre o ser e o corpo? Não tem limite. Ah, mas eu imaginei assim, ah, se eu ir para o freezer para meditar, eu vou... Essa parte do meu cérebro que está identificada com o corpo, ela vai apitar mais forte, porque eu vou entender onde é que está a dor e eu vou saber o que ignorar. Isto. Nesse sentido que eu quis dizer que o limite fica mais claro. É, tu não vai ignorar, na verdade, tu vai transcender, né? Porque a dor não tem como ser ignorada, tu vai sentir ela. Só que tu não vai te importar tanto com isso. Isso, isso. Entende? Entendi. A dor vai ficar mais forte justamente para tu entender onde ela está e transcendê-la. E exatamente. É isso. Tu vai ver que mesmo na presença da dor, existe um eu ali que pode ficar muito tranquilo, entendeu? Uhum. Muito tranquilo. Com a presença do desconforto. Que para ele não está doendo. Não está doendo. Uhum. É o título do livro do Goggins, né? Um cara que eu gosto muito, David Goggins. Que o título é You Can't Hurt Me. Uhum. Eu li esse livro. Exato. Cara, esse livro aí é uma maravilha. E esse cara, ele tem a mentalidade de um yogi. Ele meditou sem saber, né? Exatamente. E ele pratica yoga também. Ah, ele já praticava naquela época ou ele passou depois? Cara, eu vi um podcast dele esses tempos e ele falava que ele estava alucinado com o troço do yoga. É legal. O último capítulo ele descobre o alongamento. É. E aí ele começa a alongar e para de sentir dor. Exatamente isso. Então, assim, é a transcendência, entendeu? Existe alguém que está muito tranquilo na presença de uma emoção muito forte, na presença de um estresse muito grande, na presença de um... Assim, porque o corpo sofre, a mente sofre, mas tu não sofre. É. Isso que é... Puta, isso é muito estranho de chegar nessa conclusão aí. É por isso que o yoga valoriza 100% a prática, cara. A vivência. É uma experiência. Eu tenho um curso de formação que são 10 meses, né? E nesses 10 meses eu proponho uma trilha de prática e de filosofia para que a pessoa experimente isso mesmo. E no fim do curso, qual é o maior relato? Cara, eu no mesmo contexto de vida que eu tinha anteriormente, eu vivo muito melhor. Ou seja... Ou seja... O que me fazia sofrer não me faz mais sofrer. Exatamente, cara. Eu vi o que sou eu. Eu consigo pesar melhor as coisas. Outros avisos, para você que quiser interagir aqui na live hoje. Tem o link que está fixado no chat, para você mandar as mensagens na plataforma do flowpodcast.com.br. Pode mandar as mensagens através das Sparks, que são as moedas lá da plataforma. Você também pode mandar mensagem pela sacocheio.tv. O link também está na descrição. Os assinantes da sacocheio.tv têm acesso ao grupo do Telegram. Então, lá no Telegram, você pode mandar mensagens para a gente. Aqui a gente vai ler sempre o Telegram primeiro.